Muitas campanhas têm sido realizadas com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de doar sangue e, assim, incentivar pessoas que não têm esse hábito a fazerem a doação, podendo tornar-se doadoras permanentes. Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos, idade de 16 a 17 anos, com formulário de autorização do responsável legal preenchido, estar bem de saúde, levar um documento com fotografia, ter mais de 50 quilos e, no momento da doação, não estar em jejum. É importante saber que a doação não traz risco à saúde. O material utilizado é descartável. Quem doa sangue uma vez não é obrigado a doar sempre. Homens podem doar sangue no máximo 4 vezes ao ano e mulheres no máximo 3 vezes. No hemocentro de certo hospital, a quantidade de doações tem variado periodicamente. Suponha que, em 2021, de janeiro, t igual a zero, a dezembro, t igual a 11, essa quantidade possa ser dada pela função definida por q de t igual a alfa menos o cosseno de t menos 1 vezes pi, tudo isso sobre 6, em que t representa tempo em meses. O t está entre 0 ali e 11. t é maior ou igual a zero e menor que ou igual a 11. q de t é dada em milhares e alfa é uma constante positiva. Sabendo que no mês de fevereiro houve 2.000 doações de sangue, em quais meses houve 3.000 doações de sangue? Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Eu deixei na tela apenas a parte do anunciado que realmente é importante para a resolução da questão, ok? Vamos lá. O que a gente quer saber? A gente quer saber em quais meses houve 3.000 doações de sangue. E o que a gente sabe? A gente sabe que a quantidade de doações é dada de acordo com a função definida dessa maneira aí. Que maneira? Você tem q de t, isso é igual a uma constante alfa menos o cosseno de uma expressão. Como é que é essa expressão? No numerador a gente tem t menos 1, isso multiplica pi, e no denominador a gente tem 6. Então, a quantidade de doações é dada por essa função aqui. E a gente sabe que t vai variar de 0 até 11, sendo que 0 corresponde a janeiro e 11 corresponde a dezembro. E a gente pode fazer a seguinte associação. 0 corresponde a janeiro, 1 corresponde a fevereiro, 2 corresponde a março e 11 corresponde a dezembro. Beleza. O que a gente sabe? A gente sabe que no mês de fevereiro houve 2.000 doações de sangue. No mês de fevereiro, isto é, quando t era igual a 1, a gente teve ali 2.000 doações de sangue. Então, essa expressão aqui era igual a 2, porque essa expressão já me dá a quantidade de doações em milhares. Então, trocando o t por 1, isto é, em fevereiro, a gente vai ter essa expressão igual a 2, porque em fevereiro houve 2.000 doações de sangue. Veja só, trocando o t aqui por 1, o valor da expressão é igual a 2, porque em fevereiro, quando t era igual a 1, o número de doações foi 2.000, por isso 2 bem aqui. Só que bem aqui, 1 menos 1 é 0, 0 vezes π é 0, 0 dividido por 6 é 0. Então, a gente fica com o seguinte, α menos o cosseno de 0 é igual a 2. Só que o cosseno de 0 vale quanto? O cosseno de 0 vale 1. Então, fica α menos 1 igual a 2, porque o cosseno de 0 é 1. Assim, α menos 1 é igual a 2. De onde a gente pode concluir que o α vale quanto? O α vale 3, porque 3 menos 1 é igual a 2. Sendo assim, a gente já encontra o valor da constante bem aqui, essa constante positiva. O α vale 3. Isso vai nos ajudar a resolver o problema. Eu vou apagar aqui algumas coisas e já vou substituir bem aqui o α por 3. Ótimo! Certo, professor? Mas e daí? A gente quer saber em quais meses houve 3.000 doações de sangue. Então, a gente quer saber para quais valores de t isso aqui, ó, essa expressão é igual a 3. Porque isso aqui me dá a quantidade de doações em milhares. Então, vamos lá. Então, a gente quer saber para quais valores de t essa expressão aqui vale 3. Mas veja, essa expressão aqui, ela é justamente o quê? 3 menos um certo valor. 3 menos, qual valor dá o próprio 3? Ah, professor, 3 menos 0 dá 3, né? Exatamente. Então, daí a gente vai concluir que isso aqui ocorre quando a gente tem esse cosseno aí, o cosseno dessa expressão valendo 0, porque aí 3 menos 0 é igual a 3. Então, a gente quer ver quando que o cosseno vai dar 0, para quais valores de t a gente vai ter cosseno igual a 0. Vamos lembrar aqui, no ciclo trigonométrico, na horizontal a gente marca o cosseno e na vertical a gente marca o seno. O cosseno vai ser no máximo 1 bem aqui, no mínimo menos 1 bem aqui e vai ser 0 bem aqui. Beleza! Quais são os primeiros ângulos que tem cosseno igual a 0? Você vai ter bem aqui, um ângulo associado a 90 graus, isto é, π sobre 2, o cosseno dele vale 0. Outro, bem aqui embaixo, associado a 3π sobre 2, também vai ter cosseno igual a 0. Analisando esses dois casos, a gente vai encontrar os dois meses. Veja só, se essa expressão aqui dentro for igual a π sobre 2, que corresponde a 90 graus, o cosseno vai ser 0. Então, basta que t menos 1 vezes π sobre 6 seja igual a π sobre 2. Aí a gente pode fazer algumas simplificações. Por exemplo, esse π que está multiplicando vai embora com esse π que está multiplicando do outro lado. Esse 6 aqui, eu jogo para o outro lado, ele vem aqui para o numerador. Aí fica 6 dividido por 2, que vale 3. De tal maneira que do lado esquerdo, eu fico apenas com t menos 1, e do lado direito, eu fico com 3. Porque o 6 vem para cá, e 6 dividido por 2 é 3. Se t menos 1 vale 3, é porque o t vale 4. E quando o t vale 4, a gente tem o mês de maio. Aí já dá para marcar o item certo, que é o item c, porque é o único que tem maio. Mas vamos fazer o outro cálculo. No outro cálculo, essa expressão que está aqui dentro, ela pode ser igual a 3π sobre 2. Vejamos. t menos 1 vezes π sobre 6 pode ser igual a 3π sobre 2, porque aí o cosseno é 0. E a gente tem o que a gente queria. Vamos simplificar um pouco. Esse π vai embora com esse π. Esse 6 pode vir para cá multiplicando, e a gente fica com o seguinte. t menos 1 vai ser igual a 6 vezes 3, 18, 18 sobre 2. Só que 18 sobre 2 vale 9, né? E se t menos 1 é igual a 9, é porque o t vale 10. E quando o t vale 10, a gente está no mês de novembro. Então, em quais meses houve 3.000 doações de sangue? Nos meses de maio e novembro, item correto, item c. Esse está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demócles Rocha, em Fortaleza, no Ceará. Telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau.